A jogadora de vôlei e ex-BBB, Kate Alves, virou notícia nos últimos dias, depois da sua irmã gêmea, Kate Alves, ter afirmado que ela só tem 100 mil seguidores reais e que teria comprado todo o restante, cerca de 12,9 milhões. Ao ficar sabendo do boato, Michael Kister fez um react e aproveitou para dar uma olhada nos tais seguidores supostamente spakes da influenciadora. Nesse momento, ele acabou descobrindo que esses seguidores aleatórios coincidentemente seguem o youtuber John Vlogs, que também acabou sendo exposto por tabela. Confira o trecho. Kate Alves expõe que os seguidores da irmã Kay Alves, quem não sabe a Kay Alves é jogadora de vôlei, que foi para o BBB, que ela era jogadora de vôlei do OnlyFans e com mais seguidores do mundo, enfim. Aí, a irmã dela meteu essa aqui, irmã dela gêmea, não sei qual das duas é, é uma delas. Mas, meu, é isso. É bem isso aí mesmo que a gente conversou. Eu sempre falei para ela, falei, mano, para de viver nesse mundo de ilusão. Tipo, caralho, se fosse 12 milhões de seguidores reais, é uma história, a gente ia estar em outro patamar. Não são. A maioria ali ela comprou. Tanto é que ela só entrou no Big Brother porque ela teve a fama do quê? Jogadora com mais seguidores do mundo. Mas será que são reais? Não são. A gente sabe disso, que a gente vendeu essa imagem dela para ela conseguir muita coisa. Mas a gente também tem que entender que uma hora ou outra isso ia cair. Como, por exemplo, os negócios da rifa. Falei, gente, beleza. Ela deve ter, no mínimo, ali uns 100 mil que é verdadeiro. No mínimo, ela tem. Nossa senhora! Ela tem 12 milhões, entendeu? Então, eu sou muito, assim, realista com essas coisas. E a Kay, hoje, ela vive nesse mundo de fada dela aí. Pô, pega mal, pega mal isso aí de comprar seguidor, velho. Cara, vou te falar, cara. É um negócio, assim, tá ligado? Que os influenciadores fazem, né, cara? Porque, tipo assim, tu olha para a Virginia. Tem 43 milhões. Tu não acha que parte de lá não é tudo bote, velho? Para. Nem existe esse tanto de gente no mundo, né, cara? Vamos ver aqui os seguidores aqui. Vamos abrir um seguidor aleatório. Putz, cara, o que que é isso? O que que é isso, cara? Caralho! Mano do céu! Não, surreal isso, velho. Corra! Seguindo. Caralho, velho! Mano! Ó, um seguidor e seguindo, tipo, 500 pessoas, todos os perfis, velho. Meu Deus do céu, Michael. Mano, é muito? Mano, é surreal isso, cara. E mais outros 12 milhões. Os outros 12 milhões não dá. Ó, eu acho que esses aqui são real, ó. Achamos real. Ah, pega. Tem real também. Caralho, velho. Mas é muito seguidor fake, cara. Ó, tipo, segue. Cara, imagina, entra num perfil desse aí, porque geral que ele tá seguindo aí, certeza é que é tudo influencer grande, tá ligado? Que comprou seguidor. Pode nem... Ah, tá aí, ó. John Boggs. Cara, olha lá, olha lá, é... Vamos ver aí quem vai... Vamos ver o outro, vamos ver o outro. Vamos ver, entra em outro aí pra ver. Vamos ver isso aqui. Vamos ver. Caralho, isso aqui segue pra caralho. Caralho, descobrimos, descobrimos aí. Deixa eu ver, abrir, abrir, vou abrir, vou abrir esse aqui. Totalmente sem querer, velho. Vamos ver aqui. O John Boggs! Porra, bicho. Caralho, aí é foda, velho. Aí é foda, tá ligado? Vamos ver mais, vamos ver aqui, vamos sortir daqui, scrollou, 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 scrollou. Ó, scrollou, 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 abriu esse aqui. Abriu esse aqui. Vamos ver se vai aparecer o John Boggs. Vamos ver. Vamos ver. John Boggs, cara! Porra, não foi o meu intuito! Não foi o meu intuito! Caralho, caralho, velho! Caralho, velho! Porra, vem quando o seguidor o John Boggs tem, cara? Dá uma entrada no... Porra, ele tem pra caralho, velho! Porra, quase oito milhões, velho! Caramba, velho! O vídeo repercutiu mal e John Boggs respondeu em tom de ironia, sem negar ou afirmar ter feito qualquer tipo de compra de seguidores para inflar os números de seu Instagram, que conta com 7,9 milhões de seguidores. Ele tuitou. Agora pronto, tô comprando o seguidor. A partir de agora, só quero comentários de seguidores árabes no meu Instagram. O react de Michael foi tão polêmico que acabou indo parar no site do maior jornalista de fofocas do país, o Léo Dias. Surpreso, Gister reagiu à notícia, afirmando que nunca confirmou que John Vlogs teria comprado seguidores. E explicando que tudo aconteceu despretensiosamente, enquanto ele analisava os seguidores da Key Alves. Olha só. Eu fiz esse vídeo aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Irmã de Key Alves revela toda a verdade sobre os seguidores da ex-BBB. Que, né, a irmã fala que a Key comprou todos os seguidores e blá 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 blá. E a gente foi ver os seguidores, né, que a Key Alves tem. E a gente foi ver quem que os seguidores da Key Alves seguia. E a gente acabou, de maneira completamente despretensiosa, vendo aqui que o John Vlogs seguia. Que todos esses perfis fakes também seguiam o John Vlogs. E a gente acabou meio que pensando, ué, né? E foi isso. Estar no mesmo lugar. É, a gente não falou nada. A gente só falou que... É, não falamos. Tem os seguidores aí parecidos, tá ligado? Que os seguidores que seguem ela também seguem ele. E a gente não foi propositalmente atrás. Não importasse quem estivesse ali, ia acabar estando no vídeo, né? Poderia ser o John Vlogs ou poderia ser qualquer outro. O problema é que, né? Eu sigo o John Vlogs. Então o John Vlogs apareceu. Porque eu poderia seguir outros famosos, né? Que também poderiam aparecer. Só que eu sigo o John Vlogs. E o que que aconteceu, né? Esse post aqui, esse vídeo aqui, deu 60 mil visualizações. Teve gente que reagiu aqui no YouTube. A Bianca reagiu aqui, né? Que eu até te mandei o link. E uma coisa mais curiosa ainda é que eu saí no Léo Dias. 35 minutos atrás. Caramba, mano. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Porque tu tá com uma influência muito grande, hein? Saindo no Léo Dias. Que isso, cara. Fazendo pauta pro Léo Dias aí. Seguidores comprados? Pois então, é eu que leio as matérias do Léo Dias. Agora o Léo Dias tá pegando as matérias do meu vídeo. Pra fazer matéria. E eu reagindo a ela. Olha só. Tá ligado? Redes sociais. É um tipo de matéria infinita. Seguidores comprados? Youtuber analisa o perfil do John Vlogs e vê comparações aqui em Alves. E eu nem... Eu analisei de maneira ali despretensiosa. Foi acontecendo. Quando eu vi, eu já tava no perfil dele vendo. Porque é assim em todos os vídeos. A gente começa vendo um tweet. Daqui a pouco a gente tá no perfil da irmã do cara. Vendo quem ela segue. Vendo as festas que ela faz. Cês sabe. Quem quer assistir aqui o canal sabe. Meu senhor. É, o Bruno comentou que que youtuber gato é lá na morra? Tá falando de mim ou do John Vlogs? Vamos ver a matéria, ó. Seguidores comprados? Youtuber analisa. Isso aqui que eu não gostei, ó. Youtuber confirma que que Alves e John Vlogs compraram seguidores. Confirmei nada. E também a notícia! Em meio às polêmicas com sua ex-namorada, Juliane Tocacheles, e seu ex-melhor amigo, Alec Fumaça, o Zoyo assustou seus seguidores ao surtarem seu Twitter, xingando vários internautas. Tudo começou quando ele compartilhou o print desse tweet. Zoyo, com todo respeito, tu tem que dar um jeito na tua vida, cara. Para com essa parada que toda mina que você arruma, tu fica nessa de Ai, sou feio pra você. Enquanto tu fica nesse papo aí, tu nunca vai ser feliz com ninguém, mano. E depois respondeu, Vai tomar no seu c... rapaz. Cuidado que desse jeito vai virar gado, e qualquer uma vai mandar em você. Se cuida, meu irmão. O mundo tá muito louco, e oportunista. Eu avisei. Até entender a reação do YouTuber, um usuário respondeu, O cara tá falando mó de boa com você. Tô começando a achar que o Alec não tá tão errado assim. E Zoyo continuou com os xingamentos, expondo até situações íntimas da vida do Alec. Sei o Alec. Alec é outro iludido que pagava 250 numa p... pra ele, e ele pedia a ela em namoro. Tem moral, ok? Em seguida, Zoyo postou esses outros dois tweets, mostrando que está muito abalado e revoltado com tudo que vem acontecendo na sua vida nos últimos tempos. Eu tô muito puto com esse mundo, mano. Coitado de vocês iludidos, hein? E eu, por não ser iludido, levo bronco. Agradeço muito por ter sido cancelado. Hoje em dia, posso falar algo sem pensar em alguma merda acontecer. Outro fã preocupado com a situação, respondeu pedindo para que ele procure um psicólogo. Vai pro psicólogo, olhos. Você tá precisando. Enquanto isso... Além de Everson, outros famosos também não estão aguentando as críticas e a pressão dos internautas nas redes sociais. Um dos exemplos é Vitão, que hoje também perdeu o controle. Ele postou vários stories fazendo um desabafo sobre o quanto a sua saúde mental está abalada por causa do tratamento que vem recebendo do público. Ele disse que está ficando doente por causa disso e mandou todo mundo se... Confira. Eu odeio vocês profundamente. E sim, eu tô ficando doente, sim. A cada dia mais... Tô ficando mais desmotivado, inseguro e doente graças a vocês. Graças ao ódio de vocês. E cada vez mais, cada dia mais cultivando o ódio dentro de mim também. Por cada um de vocês. Vai se fuder vocês também, todo mundo. Muito, muito. E de verdade, se me encontrar... Vamos tretar, mãe. Tá ligado? Vamos sair no soco mesmo. Para de passar com a porra do carro e gritar da janela e sair andando. Bagulho de covarde do caralho. Vem brigar de... Isso é tudo, pessoal. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Muito obrigado e até a próxima.